Olá, meu nome é Lucas Fernando, eu espero que você esteja bem. Hoje, 25 de outubro, nossa meditação tem como título Tudo por Ele, e o texto bíblico para reflexão se encontra no livro de Romanos, capítulo 11, verso 36, que diz Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deus é o dono de tudo. Você já parou para refletir em quantas vezes proferimos essa frase sem pensar no que ela realmente significa? A palavra tudo é o pronome mais absoluto que existe. Tudo é tudo, simples assim. Parece ser um conceito fácil de absorver na teoria, mas na prática é um grande desafio. É fácil dizer que Deus é o dono, difícil, porém é deixá-lo tomar posse de nós e governar nossa vida. Esse foi o desafio enfrentado por Alexandre, um garoto de 9 anos que estava aprendendo a administrar a pequena mesada que recebia dos pais. Ele deveria separar os dízimos e as ofertas e usar o restante com responsabilidade. O pai lhe explicou que Deus é o dono e provedor de tudo e que nós somos apenas administradores do que pertence ao Senhor. Quando Alexandre ouviu isso, uma pequena pergunta surgiu. Pai, então quem me dá a mesada? O Senhor ou Deus? O garoto captou uma grande verdade espiritual que muita gente adulta ainda não é capaz de discernir. Embora o dinheiro que ganhamos chegue até nós pelas mãos de outros seres humanos, a fonte de toda riqueza é Deus. Ele é o legítimo dono do dinheiro, do tempo, da natureza, do ar que respiramos e de tudo mais que temos e somos. Ele criou e sustenta o universo. É o mantenedor de toda a vida. Infelizmente, muitas pessoas acham que o que comem, bebem e vestem são fruto do trabalho e poder humanos. Se você pensa assim, é bom dar uma olhada em Lamentações 3, 22 e 23 que diz Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. É a bondade de Deus que nos mantém vivos dia a dia. Por isso, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Quando o apóstolo Paulo meditava nisso, declarou, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Portanto, seja humilde, seja agradecido, que tudo seja por ele, para ele, em nome dele e para a honra e glória dele. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas assim como você.